Provavelmente, mais tarde a rua truva Na vincerada e Jontex no porta-lua Se vir de maio vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que acender meu caldo Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave e o uísque nessa chola Carro na garagem e é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando vira as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave, uísque, uísque e grave Só grave, uísque, uísque Hoje é só grave, uísque, uísque e grave Só grave, uísque, uísque Eu tô precisando mais disso Viver sem compromisso Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Se ocupar aquele espaço com 10 pá de 69 E fazer mais barulho que o vizinho da casa nova É que hoje ele não dorme, eu tô sem sono Avisa lá guerreiro que essa rua que tem dono Não tá pra abandono Aí parceiro, meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fumei que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira fã Hoje é só grave e o uísque nessa chola Carro na garagem e é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando vira as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave, uísque, uísque E grave, só grave, uísque Hoje eu não tô brinquedo não, mas tô com meu brinquedo Tô isento da culpa se o vizinho acorda cedo Então aumenta o som aí Que grave simboliza alegria Cabo cheio de cara preta E as dona cheia de ousadia E hoje é só mais um dia que eu vou botar pra fuder Que argumento eu vou ter se minha dona aparecer Embriagado, sem razão, vai ser esparro Eu com copo de uísque, sem noção e com cigarro Foi mal Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fumei que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira fã Hoje é só grave e uísque nessa chola Carro na garagem e é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave, uísque, uísque E grave, só grave, uísque, uísque Hoje é só grave Whisky, whisky E grave, só grave Whisky, whisky Whisky, whisky Whisky